Bom dia em Busan, segundo dia em Busan, acordamos às oito da manhã, tomamos um banho e agora estamos na rua já. A gente pegou um ônibus de uma hora, deixamos as malas no hotel, pegamos um ônibus de uma hora para vir para a praia, que é um ponto turístico aqui, tem tipo um bondinho na praia, que todo mundo vem aqui e pega. O dia está horrível e a gente se preparou porque estava muito quente, então a chichuca está de saia e camisa e eu estou de bermuda e camisa também. E era para ser um dia quente, a gente sabia que ia chover, mas não tanto assim, caiu o mundo aqui, choveu um monte, agora parou um pouco, mas está chovendo ainda, está bem chato. E a gente vai para a praia com chuva e é isso aí, vamos lá, vamos ver o que nos espera. O banheiro é lá embaixo, mas eu achei um túnel aqui, eu resolvi ir no túnel porque, por que não? Vamos no túnel, está um pouco molhado na borda aqui, mas no fundo não está. Por que não ir no túnel, né? Ah, eu estou muito frio agora. F***, né? Microbus aqui, o primeiro ônibus que eu vejo que é para o meu tamanho. Acabamos de comprar o trenzinho da praia, famosa aqui de Busan, e o pessoal do guichê não queria falar com a gente, ela ficou até brava de ter que explicar os negócios em inglês. E vamos pegar esse trenzinho aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó. É um trenzinho que é uma cabine, é uma cápsula, e a gente vai andando pela cápsula pela praia. 30 minutos, vou mostrar para vocês aqui. Olha esse trenzinho lá, ó. E a gente vai andando pela cápsula aqui, ó. E vamos fazer toda essa viagem aí, no trenzinho. Nossa, Hamida. Estamos no trenzinho. Yo. Oi. E por 35 mil, vocês podem comprar essa cápsula aqui, 35 mil dá uns 38, 37, 38 dólares, australianos. E essas mini cápsulas aqui, ó, uma cápsula para o casal, cabe até quatro pessoas, vai passar outra aí agora, ó. E é isso aí, a gente vai de cápsula e volta de trem, e depois a gente vai dar uma caminhada na praia ali. Valeu? Valeu. Valeu. E agora, ó. Saímos do bondinho, do trenzinho, e agora estamos caminhando na praia aqui. Tá chovendo, e o mar tá bem nervoso. É uma prainha bem de boa aqui, tem uma estátua famosa, que eu não me pergunto o que é a estátua, que eu vou mostrar pra vocês agora. E saindo daqui, a gente vai pra esse prédio aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês a altura dessa porra. Olha só. Esse prédio aqui tem um Starbucks lá no último andar. E é o lugar pra tomar café mais alto do mundo. Então a gente vai lá fazer essa função, né. Essa função aí, só pra dizer pros outros que a gente tomou um café no lugar mais alto do mundo. Porque é só um café. É a estátua da liberdade ali. E aqui uma prainha, bem de boa. A galera andando com o pé descalço, ó. Pra pegar umas energias boas. E ali é o cafezão, ó, que a gente vai ir. Não dá nem pra ver, ó. Chegar lá vai ver só... Só nuvem. Quanto tempo a gente vai ficar no elevador? Vamos calcular quanto tempo a gente vai ficar no elevador pra chegar no andar 100. Chegamos a andar 100. Os ouvidos estão todos entupidos já. Centésimo andar. Só pra tomar um café. 50 dólares. 20... Quanto é só o melhor? 25 dólares de cada um. Pra tomar um café. Sente a vibe do local. Essa arte aqui atrás de mim tá pra vender por 3 milhões de dólares. Aquelas ali na parede. Cada uma tá 1 milhão de dólares. De boa. Tô bem no meu ambiente aqui. Chegamos na ponte de vidro. Nossa, eu tô cagado de colocar o pé aqui, ó. Dá até medo. Mas vamos lá, vamos lá. Foi. Vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uhuh, uhuh. Go. Então a gente vai descer pro... 99º floor. Porque no Centésimo não tem nada. Só tem umas artes lá milionárias que não serve pra nada. E uma ponte de vidro pra eu me cagar toda. Aqui tem um restaurante, ó. Um lounge VIP que a gente não pagou, óbvio. Olha isso. Só porque a gente tá na ponte, né? Só porque a gente tá no prédio, ó. Um steak por 119 dólares. Um tiboni e um tomahawk por cento... O tiboni por 119 e o tomahawk por cento é 29 dólares. De boa. De boa aça. É tipo em Sydney. Tem um restaurante na... Num... Que giratório. No observatório de Sydney. É a mesma coisa. É caríssimo. E assim, esse aqui eu não posso falar, né? Mas o de Sydney é horrível. É um buffet bem baratão. Só porque tá na ponte. Agora vamos pro andar 98. 98º andar. Que é o andar dos pobres. Que é o cafezinho. E pra quem quer só fingir. Vamos lá pro café mais alto do mundo. Provavelmente vai ser o mais caro do mundo também. Pedimos um sanduichinho. Ela pediu um café. Eu pedi um café. E essa vista maravilhosa da cidade inteira. Olha a coisa linda. Essa vista aqui. Que foi o que a gente pagou 50 dólares pra ver. Olha a coisa linda. E é isso aí. Agora a gente não sabe o que fazer. A gente precisa ir pro trem. Precisa pegar o trem. E olha isso. Não dá. Não dá nem pra caminhar. Tá tudo... Tá caindo... Tá caindo o mundo. A gente não sabe o que fazer agora. Comidinha antes do trem. Katsu curry. Pessoal, chegamos no hotel cansado demais. Depois daquela viagem de trem. Muita chuva. Muito cansaço. Por isso que eu não fiz mais a continuação do vídeo ali. A gente comeu aquele katsu curry. Pegou o trem de 3 horas pra Seul. Chegamos no hotel aqui 11h30 da noite. Um monte de chinês nos xingando aqui. A recepção tava uma bagunça. Então a gente pegou o quartinho aqui. E amanhã eu faço o próximo vídeo. Tá bom? Valeu. E amanhã eu faço o próximo vídeo.